A nova programação da Rede Brasil de Televisão já começa a partir do sábado 21 de outubro. Suas sessões de cinema começarão mais cedo. Cine Rede Brasil Top, sábado às 20h, 12h30. Aos domingos, sucessos do cinema às 21h. Na sua programação infantil, RB Júnior, de segunda a sexta, às 5h da tarde. E RP Kids, nas manhãs de sábado e domingo. Novos títulos de filmes. Tudo isso na Rede Brasil de Televisão, ligada em você. Obrigado. Obrigado.